Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o Pugerville ou a Primavera. Ótima para se fazer isso. Portais, moldar de acordo com sua criatividade. E aqui, ó, temos a branca, a rosa e a vermelha. Tem outras cores mais ainda, hein? Aqui fez um portal. Muito linda. E as flores, tem flores o ano todo. É só molhar. Pugerville, Primavera. Pugerville, Primavera. Pugerville, Primavera. Pugerville, Primavera.